Agora é o seguinte, a pesquisa Pente e Pintura solicitou ao mercado que apontasse os profissionais das indústrias de tintas que mais se destacaram na condução ética e na eficiência. Iniciando pela categoria Personalidade Dirigente da Indústria de Tintas, chamamos ao palco para anunciar e realizar a entrega do prêmio Agnello de Barros Neto, o diretor-presidente da Agnello Editora. Vem para cá, Agnello, uma salva de palmas, gente, por favor. Os finalistas nesta categoria foram Felipe Colombo, diretor-presidente da Anjo, Fred Carrillo, presidente da Sherry Williams, Gustavo Carvalho, gerente de negócio da unidade de Powder Coachings para a América do Sul da Axonobel, Marcelo Senac, diretor-geral da Sairlac, Maria Cristina Potomati Fiuza, diretora da Dovac Luxcolor, Milton José Killing, diretor-presidente da Tintas Killing, Reinaldo Richter, diretor-superintendente da Veg Tintas e Ricardo Stipietic, diretor da Futura Tintas. Ronaldo Souza, diretor industrial da Iquini, Sérgio Françosi, diretor de marketing da Tintas Dakar. São muitos finalistas, hein? Vamos lá ver o que o Agnello conta para a gente. Pode abrir? Não sei, acho melhor esperar um pouquinho. O pessoal está muito ansioso de tomar uma água, né? para acalmar. Boa noite de novo. Mais uma vez agradecer a presença de todos. É surpreendente a gente ter o mercado todo prestigiando esse evento. É emocionante, na verdade. E a personalidade do ano, dirigente da indústria de tintas, é um amigo nosso, inclusive, de todos. E eu não sei pronunciar nunca o nome dele. Mas eu vou tentar, viu, meu amigo? É o Ricardo Stietipic. Vem pra cá, Ricardo. É iugoslavo o nome dele, Agnello, não é difícil? Ele é parente da Dilma. A Dilma é iugoslava? Você é parente da Dilma, não é? Não, né? Parabéns pro Ricardo, personalidade dirigente da indústria de tintas do ano de 2015, levando o Oscar da categoria. Eu queria fazer até um depoimento, né? Porque foi muito engraçado, porque a votação nossa acabou a semana passada. E, coincidentemente, eu recebi a Veja e veio a Vejinha São Paulo e tem uma matéria com ele. Eu falei, nossa, o mercado acertou no alvo, né? Saiu a matéria com o Ricardo, cidadão paulistano, né? Pelo projeto dele da Universidade do Pintor, Universidade Futura do Pintor. E eu falei, nossa, isso corrobora e reitera mais uma vez o que o pessoal votou no nosso prêmio. Então, parabéns, Ricardo. Você merece. Parabéns pela conquista, Ricardo. Obrigada, Guinello. Obrigada. Bom, obrigado a todos, mas eu queria mesmo dedicar esse prêmio a todos os colaboradores da Futura Tintas, porque sem eles a gente não contaria essa história, né? Então, o reconhecimento da Vejinha, esse reconhecimento agora, mas é nosso o prêmio, né? Eu apenas sou o representante dessa história que a gente está contando juntos aí. Então, quero agradecer a toda a minha equipe e a todos vocês que me elegeram aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Guinello. Parabéns pela festa. Parabéns, parabéns. A primeira coisa que eu quero perguntar, você esperava? Olha, eu juro que não. Bom, eu estava até conversando agora com a Guinello, eu conheci o presidente da Sheryl Williams, o Fred Carrillo, e ele vem despontando como um profissional do setor. Ele está há pouco tempo na presidência da Sheryl Williams, e eu conheci ele num evento da Basf. Gostei muito dele, ele assumiu a presidência da Brafato, falei, pô, acho que ele vai ganhar, né? E aí, a hora que ele fala que o sobrenome ia ser difícil e tal, eu comecei a pensar assim, a hora que ele fala, Ricardo, total surpresa, respondendo a tua pergunta. E aí? Fiquei muito feliz, é. Fiquei muito feliz, porque é o que a Guinello falou, uma feliz coincidência. Acabei de ser reconhecido pela Vejinha como cidadão nota 10, mas eu acho que é um, como eu falei lá, é uma conquista de toda uma equipe, né? Eu, na verdade, represento essa turma, mas nós temos um time muito forte, muito bacana, que está há muitos anos comigo, então é gratificante receber esses reconhecimentos em nome de todos nós. E aí? E aí? E aí?